o salve salve galera do youtube é zinsmoto galera segue a gente aí e bora mais um vídeo aqui na nossa oficina galera tô fazendo aqui a troca de do dia de embreagem no caso troquei o conjunto inteiro de embreagem o kit não troquei só o disco você pode ver que tá as outras mora antigas do outro até aqui parafusas coisas é a gente vai estar agora fazendo a troca da junta vamos tá botando uma junta nova aqui em volta vamos tá botando no fio também uma junta nova galera tá até aqui ó a telinha que eu acabei limpando galera tinha bastante areia é aquele pózinho de ferro que geralmente dá mesmo do desgaste do tempo galera aí eu fiz agora a limpeza limpei bem ali dentro agora é só estar a telinha do lugar e pronto galera vale a pena vez em quando ele é abriu a dessa parte da embreagem só para limpar o fio centrífico ea essa telinha que vai dar muita sujeira o fio também tava bastante churro agora fiz a limpeza da peça vou tá agora montando o filtro centrífico agora primeiro tem que botar a junta galera é o motor isso já tá tudo colocadinho tudo apertado bem apertadinho galera não torque certo e esse para fazer é importante ter o torque certo é para não ter perigo tudo funcionou direitinho e é isso aí galera só tem atenção na hora de montar não é um build de 7 cabeças qualquer um pode montar em casa qualquer outro lugar é claro que é importante levar no mecânico galera que o mecânico também tem família nem tudo dá para a gente fazer em casa por falta de ferramenta tá aqui ó para tirar o disco de embreagem aqui galera colocar tem uma porta aqui dentro que tem que ter ferramenta especial para tirar algumas pessoas improvisam mas o bom é quando tem a ferramenta certa galera outra ferramenta também se você não tiver em casa dá trabalho é essa aqui galera que tira o a essa sabe castelo aqui que tira a sabe aqui do filtro centrífico ó se não tiver dá ruim galera outra outra ferramentinha que a gente costuma usar aqui também essa engrenagem aqui é especial para o motor e para desmontar essa parte que a gente bota aqui na engrenagem aqui ela não deixa a a sabe correu aí você consegue tirar fazer força tirar e algumas coisas galera vocês quiser para quem tem um sonho planeja e começar uma oficina é na tamanho um ano e quatro meses então um pouquinho é um ano e cinco meses galera é nossa oficina é bem simples mas tem essa ferramenta tem alguns pneus ali e é isso aí galera para começar não precisa de muita coisa dá para viver dá para investir você não vai investir grande quantidade no começo porque no começo para gente começar tirar você compra uma ferramenta vai faltar a peça você compra só peça vai faltar algumas ferramentas mas ferramentas quando você compra uma marca boa galera você compra uma vez só então é o conselho que eu dou para vocês é isso compra mas compra boa porque se você compra um nossa vai durar cinco seis anos e dez anos faça ferramenta boa é que vocês compram uma vez só paga caro mas compram uma vez só as peças realmente tem peça de todo dia sai do oficina tipo óleo é kit relação essa cabo de acelerador embreiais e essas coisas assim não tem como não galera toda semana se a gente não tiver um controle muito grande toda semana tem que repor por isso que é bom a gente ou a gente faz uma compra muito grande mas se a gente faz uma compra muito grande uma peça só vai faltar outra por isso que eu sempre falo galera bota tudo no lápis anota direitinho é sobrou um dinheirinho é importante guardar galera mas para quem está começando sinceramente é muito difícil a gente guardar dinheiro porque é a gente quer comprar uma coisa precisa comprar você foi guardando acaba perdendo oportunidade vamos supor pneu galera aparece uma oportunidade de comprar aí sei lá 50 pneu numa promoção e queima de estoque se você tem um dinheiro você não pode pagar uma oportunidade de passar você vai lá e compra é ferramenta mesma coisa dá pra eu trabalhei bastante tempo só aquele quadro de ferramenta ali galera mas agora tive necessidade de comprar o compressor que eu no começo não tinha é o desempenador diário comprei também agora é vou comprar o campeador agora para poder botar a capa de banco porque eu tenho até aquele manual lá mas para capa de banco não serve galera tem que ser aquele pneumático é e devagar a gente vai investindo galera tá aí a troca de disco de embreagem não tem segredo galera da maior coisa da compra o kit inteiro tem cuidado no torque esses parafusos aqui galera que tem essa remora é só você apertar vocês apertando um lado aperta outro aperta um lado aperta outro sempre cruzado de forma que não fosse só um lado só senão pode acabar quebrando a perna e deu torque certo galera pode ficar tranquilo não dá erro não dá nada é e é isso aí galera eu vou estar fazendo aqui agora a substituição dessa junta aqui essa aqui redondinha do óleo e é isso aí galera daqui a pouco eu estou de volta aí galera eu comecei a colocar essa junta de fora aqui para fazer o fechamento da embreagem agora eu vou estar botando essa outra juntinha aqui no filtro antes da gente fechar o fio centrifico galera é a gente usar a bota daqui já vou dar uma limpar nesse filtro aqui para a gente estar fazendo o fechamento aqui correto é não vou fazer o processo passo a passo galera porque vai demorar muito se o vídeo ficar muito longo mas eu vou tentar fazer mas continuar o vídeo aqui a pouco galera eu vou dar um pause aqui e já estou voltando a parte mais rata galera de montar o desembreagem aqui são essas juntinhas galera juntinha da tabara danada para tirar quando está bem corada assim é tanto essa aqui do motor também costuma agarrar um pouquinho galera mas essa do centro centrifico aqui quando garra da tabara é vou estar limpando bem limpinho aqui para a gente colocar outra junto aqui está fazendo a remontar mas não trabalha nada e aí chegar depois de três mil anos aí consegui colocar as outras limpar direitinho botar junto agora a gente vai estar fazendo aqui galera o fechamento do filtro centrifico já está apertado já e aqui não tem mistério é só chegar colocou aqui vem com os parafusos e colocar os três galera não tem segredo aí galera com a salva de fenda aí vocês vão dar o reaperto no torque certo encosta encosta e aperta bem direitinho galera e como vocês podem ver galera não tem muito mistério é tá colocado eu ainda vou fazer o reaperto os três parafusos agora não vou fazer agora pessoalmente agora é um vídeo galera para não por questão de segurar o celular na mão fica meio difícil de fazer mas é basicamente esse galera tá montado agora só vim com a tampa agora colocar os parafusos todinho da embreagem e ligar a moto sair esse aqui está o rolamento galera é aqui onde dá o acionamento da embreagem aqui o acionador da tampa esse acionador aqui galera você aperta ele aí tem um acionador aqui dentro que ele sobe e desce acionando ó ele sobe e desce acionando a embreagem vou tá limpando essa tampa aqui agora também terminando ali para fazer essa remontagem de motor aí galera tá aí as motos na sombra da oficina acho que da agora para frente tem um segredo não galera botou a tampa aqui vem com os parafusos de fora a fora vem dando torque os parafusos é espero que vocês acompanhe nosso canal aí galera que vocês seguem a gente aí a gente ainda vai fazer um vídeo bem bacana pra vocês irem